A noite está fria, não deixe seu corpo se encobrir Encoste em mim, porque nos teus braços quero dormir Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nessa noite vamos amar Depois dessa noite a seu lado o que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você A noite está fria, não deixe seu corpo se encobrir Encoste em mim, porque nos teus braços quero dormir Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nessa noite vamos amar Depois dessa noite a seu lado o que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você Amei você Amei você Amei você Amém